De volta com o programa Opinião, aqui na sua TV Nova. E estamos aqui de Nova Jerusalém, na pousada da paixão, onde nós temos vivenciado esses momentos mágicos. E Edvaldo Bagalhães, Marília Vasconcelos, que estão soltos aí fazendo as entrevistas, as nossas reportagens. Então vamos com vocês. Pilatos! Herodes te devolve Jesus de Nazaré. Disse que tu o julgues. Esta é a tua missão. Trouxestes esse homem sob acusação de incitar a revolta. Como um agitador e perturbador da ordem pública, interroguei-o na vossa presença. E não encontrei nele culpa alguma dos crimes de que o acusasse. Isso é absurdo! Nem Herodes, tampouco. Olá, Rosimael. Nós que estamos aqui direto de Nova Jerusalém, bebendo e comendo da cultura e das belezas da terra, né? Da réplica de Nova Jerusalém. E aqui ao meu lado, Odilon Wagner, ele que interpretará, que está interpretando o Pilatos. E que personagem, né? Para compor mais aí a sua história artística. Pois é, Marília. É uma oportunidade única e eu estou muito feliz e emocionado de estar aqui. Olha, para quem não conhece, vocês não podem ter ideia do que é estar aqui e fazer parte desse espetáculo. Eu imagino para o público, então, porque a gente quando faz, se emociona, a gente fica, tem momentos assim difíceis, sabe, que dá aquela travada na garganta. Eu posso imaginar para o público. E é uma experiência como profissional, assim, rara. Eu nunca tive nada parecido na minha vida. Estou muito feliz. Encarar 10 mil pessoas, 15 mil pessoas é incrível, né? É, para quem está acostumado com o público no teatro de 400, 500, mil pessoas no teatro, já pensou? Boa sorte e bons dias. Muito obrigado. E olha, eu queria convidar vocês. Venham ver. Vocês não vão se arrepender. É um dos espetáculos mais lindos que eu já participei na minha vida. E é o maior teatro, a céu aberto do mundo, né? Convite feito e agora irrecusável. Irrecusável. Vem embora para Nova Jerusalém. Que aqui te trazem como bandido e falso rei, para o qual pedem a morte? Acabou a minha verdade, que de tudo isso está farta. Disseste-me que és rei, num reino no qual os homens não lutam e vivem sob o império da verdade. Os homens só não aceitam a luta quando lhes falta ódio. Estais certos de que ele não é um louco? Somos de nós, publicamente, Pilate. Se ele não é louco, de onde vem, então, a loucura que vocês invadiram todo o pátio e que convosco já sobem essas escadarias? Olá, Rosimael. Nós que estamos aqui na Nova Jerusalém, no maior teatro ao ar livre do mundo. E aqui eu estou com o pequeno Miguel, ele que vem da tradicional família dos Pacheco. Né, Miguel? É isso? Vem da mãe, vem do pai, vem do avô, do bisavô. Todo mundo é artista aqui. Inclusive o Miguel, viu? Ele faz o papel de quê? Da criança de Jerusalém, desde pequeno, desde bebê, Jesus, todo mundo faz, da minha família, todo mundo é artista aqui, aqui é muito legal. Ai, que lindo! Ele disse que está vendo, confirmou, todos são artistas e aqui é muito legal. E Miguel passa... Como é que você ensaia, Miguel? Fala pra gente. Tá cansado? Mais ou menos. Mais ou menos. O Miguel está cansado mais ou menos. Mas como é ficar com esse pessoal todo? Você acorda, aí a mamãe já coloca a roupa e o Miguel vai para o cenário. Uhum. E aí eu vou... Eu ensaio no outro dia, ensaio de novo e depois já é o teatro. E depois já é o teatro. Que coisa linda. É isso aí. Toda a emoção, toda a pureza aqui na terra, na réplica da Jerusalém, Nova Jerusalém, Paixão de Cristo 2016, para você que está nos assistindo. E direto das telinhas do cinema aí, Velozes e Furiosos, Star Wars, Caroline Correia, que vai interpretar Maria Madalena, né? Ela que é amiga fiel de Jesus. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por me receber aqui. Estou muito feliz de estar aqui. É um lugar realmente abençoado, muito bonito. E estamos aqui tentando contar essa história mais uma vez, de muita emoção, muito linda, tentando preparar um show muito lindo para vocês. Olha, todas as vezes, eu venho aqui todos os anos, e todas as vezes, para você que está aí em casa, imagine que a emoção se renova. E você que está aqui pela primeira vez, como recebeu esse convite? Então, eu não moro no Brasil, mas recebi o convite a partir da minha agência por aqui. E já num primeiro momento, já causou muita emoção a resposta e tudo mais. Então, quando viemos gravar o comercial já, você tem uma breve noção desse lugar, que ele é tão bonito. Os palcos todos, é tudo tão feito com tanto detalhe, com tanto carinho, assim, a reprodução das coisas, né? É muito lindo. Mas, como eu sou novata, eu não tive a oportunidade de ver o espetáculo com esse público que está presente, realmente se faz presente no contar dessa história, né? Mas a barriga já dá aquele gelo, dá aquela travada. Já, e também, como é uma história, assim, né, de... Muito impactante, ela é muito emocionante, assim, você passa vários momentos, assim, tanto dos ensaios do dia e só de pensar na hora, assim, o choro vem toda hora, porque você é um canal, né, para contar essa história, então, esse canal está aberto e é muito bonito, né? Boa sorte para você nesses dias que estão aí por vir. Muito obrigada, espero que vocês todos venham nos assistir entre 19 e 26 de março. Vai lá, novajerusalém.com.br, adquira o seu ingresso. Estamos aqui tentando preparar um show muito bonito e contar essa história muito dignamente, com muito respeito, que é uma história que ela é universal, ela fala de amor, ela fala de todos os sentimentos humanos e acho que nesse momento, mais do que nunca, em tudo que está acontecendo no mundo, é de muita importância. Então, vem para cá. É isso aí, é a TV Nova, a TV Cultura, levando para você toda essa emoção. É com você, Rosemael. E assim vivenciamos mais e mais e mais esse momento. Viver aqui, nesse espetáculo, que é a Pousada da Paixão, Nova Jerusalém, é um espetáculo realmente à parte, convívio, de tranquilidade, de ternura e nesse bate-papo maravilhoso, porque aqui é um banho de cultura. É claro, se você quiser ficar bem informado, você pode sempre ver aquele outro jornal. Mas, se você quer ter um banho de cultura e de opinião, você vê aqui com a gente. Não esquece, amanhã tem mais, daqui de novo. Seu encontro marcado é comigo, 10h30 da manhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser.